Se alguém tiver uma boa... Então vamos lá. Ah, eu tenho uma boa, eu tenho uma boa. Tem o Ronald, eu também tenho uma manga. Vai lá, Ronald. É, o rapaz entrou no bar, assim, e aí tinha o cardápio, né? Ah, o cardápio tinha lá, é, sanduíche de queijo, R$2,50. Aí, sanduíche de frango, R$7,00. Aí já lá, como é que eu posso colocar de uma forma educada? É, que agora entrou criança. É, tinha ampulheta. Entende, Emílio? Ampulheta. Não é um, você sabe, um trabalho Thailand. Ah, sim. Ampulheta. Ampulheta. Ah, sim. Trabalho Thailand. Aí, sei lá, Thailand, ampulheta, R$10,00. Aí, puta, sanduíche de queijo, frango e ampulheta, R$10,00. Ampulheta, R$10,00. Aí, chegou na atendida assim, ô, moça, você, você que faz essa ampulheta R$10,00? Ah, sou eu, sim. Ah, então lava a mão, por favor, e faz o sanduíche de queijo pra mim. Bem bolada. Bela saqueada. Não entendi nada. É uma boca suja, seu jumento. Ah, você sabe, quando eu era pequeno eu tinha uma ampulheta. Entendi. Quando eu era pequeno eu tinha uma ampulheta. É uma casa de areia colorida. Eu tinha uma ampulheta de cinco minutos. Minha única diversão, minha única diversão era a pação de... Mas a areia era colorida, cinco minutos sozinha pra areia cair. É divertido. É uma ampulheta. É uma bela ampulheta. Amanda do cabelo comprido, maior que seu cabelo, só os pelos do teu umbigo. Amanda tem um umbigo que cheira azedo. Amanda tem um umbigo que cheira azedo. Amanda tem um umbigo que cheira azedo. Como eu odeio, rodeio, cara. Eu odeio. Da galinha eu tiro peda, do peixe eu tiro escama. Da mamba eu tiro a roupa pra levar pra cama. Eu tenho um profundo desprestado. Porque eu não gosto. Mas você já foi. Porque eu acho uma coisa muito... Animada demais. É, eu acho uma coisa de nona. Falar em rodeio, posso falar rapidinho? O que você quer falar? Tem a ver em rodeio, meus amigos de Barretos. Eu mandei um abraço pro Cacau, queria mandar um abraço pro... Nem tem a ver, mas posso? Pode. Já que você falou pro Serginho e pro Serpa. Rapazada que eu amo aí. Serpa? Ser? Serpone. Falar também, meu irmão. Serpone. É o Sercavalo. Você tá parecendo o Rei Roberto, né, meu? Tem um milhão de amigos. Você vai sair fora mesmo ou não, velho? O que você vai fazer? Quê? 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 Quê, irmão? Você tá bem enigmático. Vou te fazer uma pergunta, irmão. Tá bem enigmático. Vai sair fora ou não? Segue lá, ó. Vamos voltar pra programação normal com o Silveirinho, o raciocínio mais rápido do Rádio Brasileiro. Quer mandar mais abraço pros amigos? Já mandei, só queria mandar pros dois. Serginho, Serpa e Cacau. Serpone, Cavalo. É isso aí. O que mais? Só isso. Serginho. Podemos voltar pra programação normal. Vamos mandar pros meus também. Doutor André. Doutor André. É. O Ítalo, nosso querido dentista. Meu querido amigo Ítalo. Conheço. Pessoal da grande. Isso. O Gino. Não dá. É isso? É isso aí. Muito bom. Mas você vai, você tá bombando no Twitter, velho. Não é assim não, viu, meu? Beleza. Bom. Ó, chegou a nada, não fala nada, tá bom. Muito bem. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Já que você não quer falar desse assunto. Exatamente. Tá bom, obrigado. Muito bem, querido. A partir de agora, você já pode acessar aí o nosso pânico na internet, ponto com, ponto BR. Você já pode entrar aqui. Tá, né, né? O que é isso aí, gente? Tá, né? Né? Inteligibilidade. Muito bem. A partir de agora, você já pode acessar o nosso arroba programa pânico. Ah, é sim. Senhoras e senhores, porque ele está aqui. Senta pra rir, mas senta gostoso. Senta. Aqui está ele, diretamente de Curitiba, um dos principais nomes do stand-up comedy, Diogo Portuguella. Eu sou dele, é muito bom. Diogo Portuguella. O que é isso, hein? Cada show, uma fortuna. É verdade. Isso é verdade. Cada bilheteria, uma fortuna. Não é bem assim, mas quem sabe um dia. Tá, tá bom. 150 palmas no final de semana. Você sabe que eu estou feliz com seu sucesso. Quantos shows você está fazendo? Bastante, não é? Brasil inteiro, Diogo? Tenho, tenho trabalhado aí bastante. Fui pro Japão esses dias, foi legal. Sério? Você foi fazer lá pros brasileiros lá? Os brasileiros, é. Tem muito brasileiro lá que gosta de... Tem muito. É a segunda vez já que eu fui apresentar. Tem um celular tocando. Tem um aparelho aí tocando. Tem mesmo? Não é o meu. Nem o meu. Nem o meu. Que agonia. Você deu de Wanderson, né? Não é não. Não, não é. É o meu. É o meu. O meu está desligado. É o meu também não. É o seu? É o seu, Diogo. Aí, ó. Para aí, já desliga. Não, é o dele. É o meu. Bora, Diogo. Que desagradável, hein? Bora, Diogo. No primeiro ponto, dando essa gafa. Parou. Não. 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 Não liga isso, Diogo. Ele deu pane. Desculpa aí. Eu não consegui desligar. Agora que eles percebem. Toca aí. Cegadinha do operador. No Jô, você não leva esse celular, né? Que droga isso, hein, Diogo? É o despertador. Eu coloquei para essa hora. Mulher e você não leva esse despertador, né? Mulher e você desliga. O Diogo. Imagina o cara estar transando e começa essa coisa. O Diogo. Era o meu mesmo? Até agora. É, parou. Óbvio, Diogo. Ainda tá. Obrigado. Só de uma mulher para me ajudar. Desculpa, foi mal. Você foi para o Japão. Japão. Fui para o Japão. A segunda vez, já que eu vou para lá, foi bem maneiro, assim, a recepção da galera lá, porque não vai muita coisa para lá, entendeu? Então, os caras vivem numa coisa de trabalho, trabalho, trabalho e tem muito brasileiro lá. Tem muito que ficou vindo a Jovem Pan também. Nesse horário, os caras no turno da madrugada, eles ficam vindo pane. Verdade. Manda bastante mensagem aqui no Twitter. É legal. E daí teve uma crise lá também que muita gente veio embora, assim. Isso, tipo, a diferença da primeira vez que eu fui para essa. Mas veio bem, na verdade. Lá, a turma não tá ganhando mais um cascaio bom? Agora já tá regularizando. Ah, já tá voltando ao normal. É, mas a primeira vez era um absurdo, assim. Eu me lembro que foi um absurdo, assim, de quantos brasileiros... Tem cidade lá que tem placa aí em português, inclusive. É bacana. Até que tem uma história que eu falo, que eu não sabia que eu era famoso lá, né? Que eu cheguei lá, o pessoal falava, daí, Diogo, daí, Diogo. Depois fui entender que, daí, Diogo, quer dizer, tudo bem. Tá aí, Diogo. E a Chuga tá fã com você, né? Ô, Diogo, e esse show que você vai fazer aqui, que você tá fazendo aqui, né? O Senta Pra Rir. No Shopping Eldorado, Teatro das Artes, chama Senta Pra Rir, toda quinta-feira. E sozinho, solo? Não, é um show que eu começo solo, mas daí sempre tem os três convidados. O Evandro já participou, já foi lá. Credo. Foi, é... Foi, foi, foi... Só tá faltando eu? Isso, cê vai bastante, é. O cara quer se convidada. O cara quer se convidar ao teatro. É, espera se convidar ao teatro. É, espera se convidar ao teatro. É, espera o convidado. O cara quer amizade. Não, tá falando do show. O cara quer enterrar o stand-up dele. Sério, isso me dá uma vergonha. Dá uma vergonha linda. Você, quando cê for se aposentar, Diogo, cê chama ela. Nossa, velho. Aí é a última vez que vai. Eu sou mal educada, mas nesse nível eu não sou. Isso daí é falta de noção. Eu não se convida pra uma coisa, é feio, sério. Tá vergonha. Você não fala isso. Ela fica de calcinha, estutinha pela colchinha do teatro, se trocando o tempo todo, pra impressionar os humoristas. A Carol pega muito pesado. É impressionante. Eu lembro da Carol, já vi a Carol. Eu vou começar a andar com a peixeira, cê vai ver. Dá uma na peixeira. Não, não. E o Evandro é legal que se agenda, assim, com um ano de antecedência, aí ele vai furando o ano inteiro e na última, assim, ele aparece. Viu, eu sou mais facinha. Ô Diogo, mas você já dormiu na casa dele, eu já sei que você deve isso pra ele, pô. Eu tenho esse passado que me condena. Tem, tem. Brincadeira. É a vaca negra. Brincadeira, Evandro foi brodaço na época das vacas magras, né? Você também foi, já me arrumou férias na faixa. É, é a gebra. É, vai ficar isso agora. E Foz do Iguaçu. Aconteceu alguma coisa aí, né? Você tá numa alegria, Evandro. Você tá numa alegria. Ele tá muito feliz. O que aconteceu, Diogo? Foi a primeira pessoa que ele pagou um prato à la carte. Você não decepcionou a gente, irmão. Teve umas histórias engraçadas já, né? A gente é muito amigo. Mas deixa quieto. Você sabe que eu não gosto dessas pessoas que passaram por dificuldades, que elas sempre querem ficar relembrando. Lembra que eu vou chorar. Eu vou falar um negócio pra vocês. Isso é terrível. Eu acho horrível isso. Porque elas... Ah, lembra que o tempo... Isso é terrível. Não é. Não. Porque isso aí nada mais é do que mostrar que tá muito bem. É. Não dá pra porcaria nenhuma. Ah, lembra o tempo que você me pagava. Você melancolinha. Ah, lembra. Você mora na parteira ali na Augusta. Lembra da coave. Para de falar do meu conjugado. Eu pelo menos não moro no chadinho da minha mãe. Não. Eu fico lá no fundão. É verdade. Aquela coisa lá que você criou pra você lá. O terreno da minha casa é o quarteirão onde você mora. Você acorda com o cachorro lamber no seu rosto. O terreno da casa é o quarteirão onde você mora, irmão. É da sua mãe. Compra o apartamento. Não, mas só ir pro buraco. Minha mãe me deixou alguma coisa. A minha também me deixou. Beleza. Nem o nome do pai, sabe? Beleza. A casa do Bola. Você pegou pesado com o nome do pai. A casa do Bola. A casa do Bola é que nem a casa do Chiquinho Scar. É uma penthouse. Não, é um quarteirão. É um quarteirão. É todos moram. Do lado do paulistano. É tipo um condomínio. Da família. Onde a família mora. Entendeu? Tem quadra poliesportiva. O pudro toma banho em banheiro. Esse cara é doente. Que pudro. Eu não tenho pudro. Tem sim. Eu tenho pudro. Tudo bem. Ô, 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 ô. O convidado é outro. Já que você está tão... Eu queria saber se essa sua empreitada é no Japão. Vocês foram numa turma ou você foi sozinha? Não, eu fui sozinha. Segunda vez já. Foi a primeira vez em 2008. Daí fui agora. E foi legal. São os caras assim que... Mas quantos dias você passa lá? Tipo... Dez dias. Dez dias. Só que nesses dez dias, dois é pra ir, dois é pra voltar. Então é tipo... São seis dias. É. É legal. Agora o Japão é muito louco. Alguém já foi aqui? Não. Não, não. É muito louco. Tem umas coisas assim... Karakê. Primeiro você fica 25 horas dentro do avião, né, meu? Tem aqueles ofurôs. Todo hotel que você vai, tem aqueles ofurôs. O negócio que você vai lá, tal. Banheira é diferente? É. E é muito bom pra autoestima do brasileiro. No furô, porque tá todo mundo peladão. Entendeu? E por mais que você... A hora que você mostra a manjuba, né? Não, por mais que você entende aquele contato, olho no olho, rola umas piadinhas pra ver como é que você tá no mercado. Eu acho que é. Você sabe que a relação já tá meio íntima demais. Quando você vai transar com ela, parece que ela tá só querendo tomar sol e você tá atrapalhando. Quando... Quando... Intimidade demais é uma merda. Entendeu? Às vezes também acontece de dia dos namorados, ela chega pra você e fala, E aí, vamos fazer alguma coisa diferente? Aí você faz. Aí ela fala, onde é que você aprendeu isso? Isso é o problema também, né? Foi com a Yara? Isso é homem, você não sabe mentir. Você fala, sei lá, Circo de Soleil. Esse dia ela cedeu. E o lustre do quarto também. Fazer uma coisa diferente, é muito chato, né? Vamos fazer uma coisa diferente que eu vi na revista. Vamos dar um abraço pro... Posso aproveitar que eu tô aqui no pânico e mandar um abraço pro meu grande amigo, Márcio Ribeiro, que... Ô, Márcio, Márcio. O que que o Márcio? O Márcio não andou bem aí esses dias, teve meio mal, foi pro hospital e tal. Deu um susto na galera, mas agora eu já falei com a mulher dele e ele tá legal hoje. Muito peso. O Carioca foi assistir o show dele. É, foi bem nesse dia que ele passou mal, parece que o problema foi o Carioca. Aí eles foram jantar e tava meio, o Márcio tava meio... Sabe quando ele tava naquele... E aí, pô, depois eu vi o negócio, mas um abraço pro Márcio também. Melhoras, Bill. Bill? Bill, que intimidade é. Esse Bill é meu amigo, eu conheço você bem há muito tempo, eu chamo ele de Bill. Ah, você é amigo de todo mundo. É, eu dormia na rua, comia barata, amigo da turma. É um amigo que virou a cara quando entrou no pânico. Ele veio de caminhão ali. Quer que eu pule no prédio ou pule? Eu vou embora agora. É um favor que você me faz. Já vi a Madonna de pé, tô ali pra morrer. Já vai lá, já se mata. Já saí do aluguel, eu posso morrer. Quer que eu pule? Quer que eu pule? Vai lá, vai lá. Falar é fácil. Ô, eu tenho uma pergunta. Pera, deixa o Ronald, que o Ronald não tá com ódio de ninguém hoje. Tô tranquilão. Ô, Diogo, fica assim, nego, falando. Sempre assisto você na AMCV. Obrigado, obrigado. Eu queria que você comentasse esse fritado que vocês estão fazendo, que vocês trouxeram da Gringa, o Roast, e aí não tinham feito aqui agora. E aí, como é que tá sendo aqui, se funcionar? Eu não vi ainda. Eu sei que vocês fizeram com o Miele, parece. Os jornalistas nos Estados Unidos, muitos anos atrás, eles faziam uma coisa que era um brinde a alguma celebridade. Então eles faziam essa homenagem e chamava Toast. E os comediantes da época, e isso eu tô falando de anos 60, os caras fizeram uma sátira disso, que chamava Roast, que em vez de brindar, os caras... Os caras dão uma queimada no Maruco. Dá uma queimada, tostava o cara. E a fritada é uma... Como é que você... É um pouco diferente do formato que eu vi. A gente muda umas coisas. Do gringo é diferente. Mas a ideia é parecida. A gente pega, por exemplo, convida lá o Emílio. Emílio, você topa ser fritado? Entendi. Já tô fazendo esse convite. Eu entendi. Aí você coloca o cara em situação... A gente estuda a tua vida. A gente vai desde a época lá que você fazia a TV Máspia e tal. Toda a tua vida. Ele fica sentado lá num troninho. E aí vão passando os humoristas e vão comentando a vida do cara. Detonando total. Mas é bacana. Lembra do Jota Silvestre, esta é a sua vida? Lembro. É o contrário. Só que é com piada. Só que o barato da fritada é o seguinte. O convidado, no final, ele dá um troco também. Não é que só pegamos você detonando. Não. A gente também... Se o cara já é comediante ou quer fazer as próprias piadas, você tem a liberdade de fazer. Senão a gente dá uma força também. Mas isso é pra ficar com o cara de show. O que é esse telefone tocando, pô? Deve ser dele de novo. Não, agora não sou. Eu não era. É o seu. O meu tá aqui. O Zé, é de iPhone isso daí? Não, tá... Não, é o teu, né? Não, é o meu caramba que é o meu. O meu também não é. É toque de iPhone. Tá super desagradável. É o Zuckerman, não é meu? Que o meu tá desligado. Vamos seguir até achar e dar um palo na pessoa. Vai, Evandro, tá carregando o seu. Ah, vai tomar banho. Pela madrugada. Pô, Diogo. Ah, vai embora, vai. Não vai atender essa porcaria. Isso é quanto celular é isso que eu já perdi, né? Não, isso não é desliga. É, fizeram essa pergunta aqui. Já tá todo rachado o seu celular. Não, fizeram... Ô, Diogo.